Não é pra você morrer, não é pra você perder Esse teste é só pra te fazer crescer Na escola do Senhor, é que fiel ator a dor É reconhecido como seu valor É a provação que purifica o ouro É no fogo que Deus mostra seu valor Mesmo que a fornalha seja aquecida muito mais Você vai sair do outro lado Fique em paz Oh, oh, não Você não vai morrer Eu vim pra te dizer Que as promessas que Deus fez Você irá viver Levante-se do chão Acalma o coração Deus vai fazer Aquilo que ninguém pode fazer É a provação que purifica o ouro É no fogo que Deus mostra seu valor Mesmo que a fornalha seja aquecida muito mais Você vai sair do outro lado Você vai sair do outro lado Coração Deus vai fazer Deus vai fazer Aquilo que ninguém pode fazer Aleluia Agradecer a oportunidade Em nome de Jesus Amém Agradecer a oportunidade Agradecer a oportunidade